O que é isso? A meros levaneios todos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas a me hundir Eu vou te jogar com panos de guarda, confetes Eu vou te jogar com panos de guarda, confetes Disparo balas de canhão, é inútil pois existe um grão-vizir Há tantas violentas velhas sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Com apenas um cigarro Vem, vou lhe beijar Gastando assim meu batom Agora pega um caminhão Na lona por nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Desde vinte anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Com apenas um cigarro Vem, vou lhe beijar Gastando assim meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo É um assunto popular No mais estou indo embora, baby No mais estou indo embora, baby Aos anos de boy Que sejam bem Aos anos de boy Que estar foi acorrentado Aos anos de boy 지금 Aos anos de bruxo Aos anos de boy Que estará até o outro E isso explica porque aos anos de boy Aos anos de boy Que estará até o outro Os meros aos anos de boyete E nós estamos abrindo Aos anos de boyete A CIDADE NO BRASIL